Pra deputado estadual, vote professor Rafael Purgato, é 65678 Chegou a hora da história de um novo futuro Recomessa para o progresso, é professor Rafael Pra deputado estadual, pelo estado de São Paulo Ele vai, ele vai, ele vai, vai, vai Pra mudança, mais educação, vote 65678 Pra deputado estadual, vote professor Rafael Purgato, é 65678 Chegou a hora da história de um novo futuro Recomessa para o progresso, é professor Rafael Pra deputado estadual, pelo estado de São Paulo Ele vai, ele vai, ele vai, vai, vai Pra mudança, mais educação, vote 65678 16678